Voltei pro grato, fui fazer artesanato De barco bom e barato, pra onde economizar Eu era um broto, também fiz muito garoto Um bem mais frio do que o outro e só faltou Você pra mim é pra prima seu Você pra mim é pra prima seu Já falei? Você pra mim é pra prima seu Você pra mim dois, 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 dois Tipo a tigreira de bom sucesso Tá nervoso, começou a circular os braços